Música Precisa melhorar mais a educação, precisa bastante. Quem está no comando, no poder, poder melhorar muito mais a cidade, porque hoje em dia você vai na escola, está faltando até alimento, água. Tinha que comprar água com meu filho para poder estudar. Então tudo isso eu acho que buga muito. Então o que eu espero é melhorias. Música